A América está preparando aí para encarar o Amazonas. Imbatível dentro de casa, assim é o América em 2024. O Alviverte que enfrenta o Amazonas amanhã no Independência ainda não perdeu como mandante esse ano. É importante, né? É importante vencer sempre em casa. A gente sabe que no processo a gente precisa das vitórias em casa. E buscar umas vitórias fora que a gente precisa ainda encaixar isso. O Coelho disputou 13 jogos dentro de casa e somou 9 vitórias e 4 empates. Levando em conta só a Série B, foram 8 partidas em casa e 6 vitórias para o time americano. Em terceiro lugar na tabela, com 26 pontos e com um jogo a menos que Santos e Vila Nova, uma vitória simples do América contra o Amazonas já devolve ao Coelho a liderança do brasileiro. Então, só a vitória importa.